Gente, hoje eu vou fazer uma moqueca de peixe na panela de pressão elétrica. Então, roda a vinheta. Primeiramente, gente, eu vou fazer com peixe caçã. É posta de caçã. Por que você vai fazer com uma posta de caçã? Porque aqui eu tenho, tá, gente? Já que tava na promoção. Mas pode fazer com melusa. Pode fazer com qualquer peixe. Eu acho que o caçã também vai ficar ótimo. Porque o caçã tem esse ossinho aqui. Mas a gente tira ele, ele é bem carnudinho. Ai, meu Deus, eu comei sucro. Aí a gente põe na bacia de alumínio mesmo. E o povo fala que faz mal, não faz nada. Minha avó também comeu alumínio. Adoro alumínio. É ferro, é vida. E esse peixe aqui, gente, eu botei ele pra descongelar. Já tá indo de pouquinho na geladeira. E eu vou tirar esses ossinhos dele aqui. Vou botar um salzinho. E vou deixar no limão até chegar no momento de eu, né, começar a preparar ele. Ó. A gente tira essa pelinha aqui, ó. Ó. Tira aqui, ó. Vai tirando assim. Aquela pelinha ali eu não gosto, não. É comível, né, gente? Mas... Não só chegar. Quem gosta, come. Quem não gosta, tira. Ó. Tá tirando assim a minha faga, assim. Ela está muito boa, sabe? Minha mãe faz isso aqui frito. Tipo um torresbinho de... A ação, sabe? Vai ficar uma delícia. Não vou avisar, já. Pedi ela pra me ensinar a fazer. E vou trazer aqui pra vocês no canal. Olha. Olha que essa faca tá boa, hein. Tá nem cortando. Jesus amado. O que que é isso? Tô precisando de amolar essa faca. Vou ter que pegar de serrinho, gente. Uma vergonha. Ai, você fazer o quê, né? E eu tenho a língua pra amolar a faca ali. Vamos amolar depois. Vocês vão cortando assim, ó. Bota as partes gordinhas. Ó. Tira essas pelinhas. Ele dá assim... Assim, dá uma... Ele é uma carne gordinha, mas ele dá até um pouquinho, né? Eu ia falar uma quantidade boa, mas não dá, não. Vou colar ele pro direito da vasilha aqui, hein. Só Jesus. Ó. Corta assim. Corta assim, ó. Uma vergonha. Eu tô passando sem a faca direita aqui, né, gente. Ó. E aqui... Desporta de novo, ó. Ó. Não gosto de deixar o osso, não. Acho meio nojento. Nem essa cartilagem, gente. Que eu já tava esquecendo. Que Deus que impede se eu comer uma cartilagem dessa de peixe. Eu tenho que trazer até de momento. Ainda mais peixe. Eu gosto de sentir o sabor da carminha do peixe. Ó. 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 Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou espremer o limão. E ele inteiro. Pra tirar aquela granja de peixe. Né? Pra quem não sabe que é granja de peixe, é aquela gorrinhazinha. De peixe horrorosa. Que merece. Aí eu vou separ o limão ali, ó. Ó. Metralhar o limão ali. Ai, esse bolo tá aqui atrás, gente. Eu não vou mandar vocês metralhar o like, não. Aí, eu acabei falando sem querer. Vou metralhar o limão aqui, ó. Ó. Vou deixar ela reservada. Vou passar o sal, não. Porque o próprio sal da moqueca já vai cair no peixe. Não vai adiantar eu pôr sal aqui. Só se eu fosse fritar ele mesmo. Tá molhando assim, ó. Deixar ele bem. Deixar ele reservado. E vamos pro próximo passo. Vamos. O próximo passo. Aqui tem aproximadamente um quilo de tomate. Lavado. Com o salão em barra. Vai ser picado em quadrados intermediários, tá? E ser colocado no bowl da panela elétrica. Por quê? Eu vou cozinhar esses tomates primeiro sem refogar. E no final, tá? No final da minha preparação é que eu vou refogar o alho na azeitona e vou misturar na moqueca. Por que que eu faço isso? Quando a gente cozinha muito o alho, ele perde aquele sabor. E assim, o que que a gente gosta de uma comida? Bem temperada, bem no alho. Então, eu não quero perder aquele sabor. Eu quero sentir a leveza da moqueca, né? Mas também quero sentir o saborzinho do tempero do alho. Então, pra não perder isso, eu coloco ele no final. Vocês podem fazer isso com sopa, tá? Sopa de macarrão com batata, que fica ótimo. Vocês podem fazer com qualquer prato que vocês querem dar um tchan. Nossa senhora, a pessoa que come no firme, ela nunca esquece. Ou, se vocês quiserem, vocês podem até fazer o seguinte. Vocês douram o alho, deixa o óleo que está frito o alho, pra refogar e tira aquele alho dourado pra fora. Mas eu acho, assim, que assim quebra um pouco o sabor, nem canto. Eu prefiro fazer desse jeito que eu falei com vocês mesmo. Como o peixe é um peixe assim leve, uma carne assim bem leve, vai super recalçar. É uma dica minha. E vale a pena fazer. Nessa moqueca aqui também, eu costumo pôr pimentão. Mas o pimentão está caro, eu não vou dar 10 pontos no pimentão. De forma loura. Então, vai ser pimentão mesmo. Mas o leite de pôr não vai faltar lá. E o coentro e a cebolinha. A cebola, o tomate, o alho, a azeitona, né gente? E claro, o peixe, né? Sem o peixe também não dá pra fazer nada. Mas vocês vão ver. Vai ficar to-fi-zeira, como diz a minha amiga Luana. Olha. Vocês vão picando assim, ó. É rapidinho. É difícil, não? É vantagem também. Na panela de pressão elétrica, o que acontece? Vocês podem fazer na panela tradicional também, que fica ótimo. Mas a pressão, por não saltar aquele vapor de água pra fora, ela conserva mais o sabor dos alimentos. Eu não sei por que essa tecnologia da panela de pressão elétrica, pra mim, foi fantástica. Ela mantém mais o equilíbrio do sabor do alimento. Então, assim, o feijão fica diferente, o arroz fica diferente, a carne fica diferente. Então, assim, é uma coisa assim que nunca na minha vida eu me arrependi de adquirir uma. E olha que eu tô com preconceito de adquirir, hein? Tanta panela de pressão, tanta panela de arroz. É bom, né gente? Facilita a gente pro dia a dia. Eu tenho economia de gás danada aqui. Meu botijão de gás aqui, vocês têm uma noção. A minha conta de luz não vem alta. Eu não vou falar também que é chato, tá gente? Mas ela, assim... Meu botijão de gás durou oito meses. Oito meses. Não tardar, desce. E eu uso as coisas elétricas de demais. Máquina de pão, tudo. Eu não acostumei. Então, assim, economiza pra caramba. E fizeram esses estudos técnicos também. E os estudos técnicos alegaram que... Isso é mais barato vocês fazerem as coisas tanto na panela de pressão elétrica, tanto na panela de arroz, do que na no gás mesmo. E, ó. A minha filha de hoje vai ser a Eletrolux. Tá? Já fiz várias resenhas dela aí. Várias não, né? Uma resenha básica com feijão aí pra vocês verem no meu canal. Vou deixar o link no box aí. E no card aqui em cima. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou apertar a seleção manual, né? Eu vou deixar 30 segundos aí. Eu vou botar o sal. Na hora que ela começar a ferver, eu vou botar ela pra pegar a pressão. Nossa, mas essa moqueca aqui... Ó, sal eu vou colocar uma quantidade assim, ó. Porque é pra tudo. Se precisar, é na hora, não tá? Não é mais como nós temos que ter que ter essa moqueca. Agora eu ponho uma quantidade razoavelmente boa. Eu vou mexer pra cobrir bem, tá? Enquanto não pega a pressão, eu vou picar o meu coentro. E a minha cebolinha. Não é obrigatório colocar coentro. Quem não gosta de coentro, põe salsinha. Mas eu acho que o coentro... Esse gosto de sabão em pó brilhante em pó... Realça demais o peixe. É, gente. Eu sinto um gosto de sabão em pó brilhante em pó. Em pó, tá olhido, não. Então, espere aí. Então, poderosos. Aí, o que que acontece? É, agora que o tomate já começou a querer dar uma secadinha, Eu vou pegar aquelas poças de peixe que eu já tirei o excesso do limão, pra não ficar azedo, tá? Eu vou botar elas aqui em cima. E vou ligar a pressão por 4 minutos, tá? Porque o peixe vai pegar esse sabor do tomate. E vai temperar. Aí, na hora que tiver quase saindo a pressão, tá? Eu volto de novo. Mas deixa eu já programar ela pra vocês verem. Que aquele programa eu vou ter que cancelar aí. Vou clicar em tempo. Vou clicar em 4 minutos. Ele vai pegar a pressão e vai cozinhar em 4 minutos com esse sabor. Como eu quero dar um tchan, e eu quero que pegue o sabor do coentro, o sabor dos negócios, Eu vou pôr por cima o coentro e a cebolinha. Eu quero que ele pegue esse sabor, ó. Ó. Tá vendo? Vou tampar a panela. Já que fica pouquinho, eu volto de novo. Porque essa moqueca aí vai ficar retada, gente. Retada, mas é retada mesmo. Ó. Já já tô de volta, tá? Beijo. Então, gente, ó. Ela acabou agora a pressão, tá? É, eu vou desligar ela da tomada. Porque agora eu vou preparar os outros preparativos, tá? Olha a nojenta. Aí eu... Vou preparar o esse já, pão. Poderosos, vamos lá. Foguinho ligado. Azeitinho na panela. Que parece mais um óleo, né? Que é uma vergonha. Olha a cor disso, gente. Eu queria azeite de verdade. Meu Deus. Vou pegar o alho, tá? Eu vou falar pra vocês. A fibraização é a mais importante. Tá? É a mais importante. Então, vocês fazem de um jeito que vocês vão ver. A fibraiza vai querer comer na casa de vocês sempre. Vai até ficar ansiosa. Porque é assim que o bom fica, gente. Se a comida é boa, a gente fica até ansiosa. Ó. Uma colher. Mais um pouquinho. Diário. Lembrando que esse alho aí, eu já fiz a receita dele. Tá? É... É só com a potinha mesmo que eu faço. Pra ficar mais fácil. Tá vendo? Vem aqui, ó. A gente espalha bem espalhadinho. E a panela tá perdendo a pressão sozinha ali, ó. Eu adoro esse momento do... Ó. Como é que essa galera fica? Maravilhosa. Maravilhosa. Ó. Poder total. Total mesmo. Não esqueci do nosso leite de coco. Da menina. Essa menina aqui é antiga, gente. Mas esse negócio vai ficar tão bom. Aí vocês vão mexendo assim, ó. Vai chegar no ponto que eu volto colocando a azeitona e a cebola pra vocês verem. Bora, gente, ó. Eu até desliguei o fogo. Vou ligar ele de novo, ó. Azeitona. Pra dar o tchó. Tá? Aqui vocês vão, ó. Dar uma fritadinha nela por um minutinho. Pra pegar gostinho. Gente, isso aqui perfuma a casa de uma forma. Lá do portão, as cachorradas. Todo mundo que tá doido. Aqui em casa, assim, todo mundo tem cachorro. Nossa população de cachorro aqui, do nosso bloco, é... O meu é a Aninha e o Bartolomeu. O Bartolomeu virou mundano. Tem a Tica, tem a Pantera, tem a Cristal. E tem mais dois aí. Eu não tô lembrando o nome. Chique, né, gente? Chique, chique demais. Adoro. Agora, ó. É rapidinho isso aí, ó. Ó. Cês vêm com a cebola, ó. Vêm com a cebola. A cebola também, vocês não vão garantizar ela, não, tá? Porque eu também quero sentir a crocosa da cebola. Ó. Vocês podem fazer até isso aqui, ó. Vai mexendo assim. Que aí ela... Termina de pegar. Agora... Quando a cebola vai fazer nisso, eu vou botar aqui, ó. Nosso leite de coco. Deixa eu botar uma aguinha aqui, porque eu posso aproveitar tudo. Ó. Botou o leite de coco? Dá uma misturadinha, ó. Nosso cheiro tá encantado. Bota uma pitadinha de sal, porque vai pôr ali na... na panela de pressão. Vocês podem medir a pitada de sal na mão, tá? Pitadinha mesmo. Ó. Dá uma misturadinha. Serveu. Porque aqui é rápido, ó. Serveu, ó. Vocês já podem colocar na panela como o queijo. Vou até passar pro fogo de lá pra não dar mais rápido. Já já eu tô de volta. Ali, ó. Ferveu, ó. Acabou o fogo. Agora nós vamos lá pra panela de pressão. Eu vou tirar o pedaço de peixe delicadamente, tá? porque eu vou misturar aqui dali. Eu não quero que o peixe vire um patê, não. Vou tirar com isso aqui mesmo, tá? Mas eu tenho cuidado. Ó. Vocês têm que tomar cuidado pra não estragar o tefão. Vocês que eu ainda não comprei uma espumadeira de plástico pra mim. É só pra essa mesmo. ó. Meu Deus do céu. Vamos lá. Pensa. Olha esse peixe. Senhor Jesus. Isso ali eu não vou tirar não pra não ficar pegando o tefão da minha bagulha. Ali, ó. Vou pegar o leite de coco. Vou despejar ali. Vou ligar a panela de novo porque eu quero dar uma secadinha nesse coisa, tá? E tá quase pronto. Quase. Vou misturar aqui, ó. Meu Deus. Vai ficar um sonho. Um sonho. Um sonho mesmo. de bom. Vocês vão ver o que que é moqueca gostosa. Vocês vão ver. Ai, deixa eu provar. Nossa senhora. Meu Deus do céu. Daqui a pouco eu volto, tá? Vou terminar de secar um pouquinho esse caldo aí. Vou incorporar mais esse azeite. É uns 5 minutinhos. Já volto pra vocês verem. E aí, gente, a coisa é rápida. Uns 5 minutos, ó. E ela já engrossa, entendeu? Ó. É rapidão mesmo. Aí agora vocês podem botar o peixe. Ó. Ó. Todinho. Que aí a pessoa, na hora que ela for pegar, ela vai pegar a moqueca, né? Grossinha. Com o peixe. Ó. O pedaço de peixe, ó. Tá vendo? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, curtam. Comentem. Compartilhem. Se inscreve no canal, tá? E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.